Iniciando a comparação, o Moto G23 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 184 gramas. Por sua vez, o Moto G73 5G é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Na parte da frente, o G23 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G73 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G23, vem a câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G73 5G traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G23 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G73 5G também veio com Android 13, mas com um processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G23 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o G73 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 tera em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G23 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G73 5G também são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o G23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G73 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem sim com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.